Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Está confirmada para a Arena Condá, em Chapecó, oeste de Santa Catarina, a realização do velório das vítimas do acidente aéreo com o time da cidade. O repórter Daniel Isaia está em Chapecó e conta pra gente. A Prefeitura Municipal de Chapecó confirmou hoje que o velório das vítimas do acidente aéreo na Colômbia vai ser realizado na Arena Condá, estádio da Chapecoense. O dia e o horário da cerimônia ainda não estão definidos, já que dependem da liberação dos corpos e do transporte ao Brasil. A chegada dos corpos aqui em Chapecó está prevista para sexta-feira. Algumas autoridades estiveram no estádio da Chapecoense à tarde para avaliar o espaço físico e planejar o velório coletivo. A expectativa é de que a cerimônia reúna dezenas de milhares de pessoas que vão se despedir das vítimas, especialmente dos integrantes da delegação do clube. E hoje à noite, no horário em que estava prevista a partida entre Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín, pela final da Copa Sul-Americana, vai haver uma intensificação da vigília no estádio. O clube espera que os torcedores ocupem as arquibancadas da Arena Condá para homenagear jogadores, dirigentes e comissão técnica que morreram após o acidente aéreo. Uma homenagem semelhante, organizada pela torcida do time colombiano, também está prevista para acontecer hoje à noite, no estádio em Medellín, onde o jogo seria disputado. Ao vivo de Chapecó, repórter Daniel Isaia. E o governo brasileiro espera que a liberação dos corpos seja feita o mais rapidamente possível. O embaixador brasileiro, Júlio Bitelli, está na Colômbia. A equipe da embaixada está em Medellín, completa já desde ontem. Somos sete funcionários da embaixada em Bogotá, que fomos deslocados aqui para Medellín. Estamos num escritório de apoio, num local que nos foi gentilmente cedido pela prefeitura de Medellín, no próprio aeroporto. E estamos aqui fazendo o todo possível para agilizar aqui os procedimentos, para que o transporte das vítimas ao Brasil possa ser feito o mais rapidamente possível. Vamos ver agora, na reportagem de João Pedro Neto, as ações de apoio aos parentes das vítimas do acidente com o time da Chapecoense. O avião que levava jogadores da Chapecoense e jornalistas brasileiros caiu próximo ao aeroporto de Medellín, deixando 71 mortos e 6 sobreviventes. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira levou funcionários dos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde e do Esporte, além de policiais federais e autoridades que vão ajudar na identificação dos corpos. Outros dois aviões Hércules da FAB estão de prontidão para trazer corpos para o Brasil. Especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, também estão à disposição para ajudar nas investigações. A partida decisiva da Chapecoense na Copa Sul-Americana, que estava marcada para a noite desta quarta-feira, foi suspensa. No mesmo horário e local da disputa, o estádio Atanásio Girardot, em Medellín, vai ser prestada uma homenagem às vítimas do acidente. Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e da Cultura, Roberto Freire, vão participar da solenidade, representando o governo brasileiro. Vamos falar de economia agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduziu mais uma vez a taxa de juros da economia brasileira. E o repórter Paulo La Salve, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Zé Luiz. A redução do COPOM, da taxa básica de juros da economia, foi de 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic é de 13,75% ao ano. Esta foi a última reunião do Comitê de Política Monetária de 2016 e o próximo encontro ocorre no ano que vem, em janeiro. Segundo o Banco Central, dois motivos levaram a essa decisão. A inflação recente se mostra mais favorável, principalmente por conta da queda nos preços dos alimentos. E, até o momento, os passos dados no processo de aprovação das reformas fiscais no Congresso Nacional são positivos. A taxa básica de juros da economia é uma referência para o mercado. Ela é utilizada para o cálculo de juros em diferentes operações, como, por exemplo, no crediário de uma loja ou no empréstimo de um banco. Com uma taxa de juros menor, o consumo pode ser incentivado e também a produção, já que os empresários se sentem menos confortáveis em investir os seus recursos no mercado financeiro, que também remunera esses investimentos a partir da Selic. Com isso, com o aumento da produção, o que pode ocorrer no decorrer de 2017, são mais investimentos, geração de empregos e o crescimento da economia brasileira. Eu volto com você nos todos, Aloysio. Obrigado, Paulo, pelas informações. Bom trabalho para você. E foi anunciado nesta tarde o lançamento de editais para a concessão de quatro aeroportos, Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. A repórter Luana Karen traz as informações para a gente. O leilão dos aeroportos está marcado para o dia 16 de março na Bolsa de Valores de São Paulo. Definidos os vencedores, o governo deve receber imediatamente R$ 754 milhões pela outorga. O valor corresponde a 25% do valor total da concessão, mais o valor a ser pago pelo ágio. Vence a licitação o consórcio que pagar o maior ágio. O secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, fala da expectativa total de arrecadação e de geração de empregos. Com essa nova fase de concessões de aeroportos, o governo espera arrecadar um mínimo de R$ 2,9 bilhões, R$ 3 bilhões, correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos, diretos e indiretos, investimentos tomados em mais de R$ 6,5, 6,5 bilhões. Já o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, fala que o governo trabalha respeitando o cronograma estabelecido no lançamento das concessões. Esse é o grande desafio e compromisso do governo. Manter a previsibilidade, o compromisso com os prazos e garantir segurança jurídica, um bom ambiente de negócio, para que o programa de concessão seja um sucesso, ajude a retomar o crescimento econômico do país, o emprego que é fundamental e que seja um grande instrumento de desenvolvimento. Esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.